Abençoe, vençoe, vençoe a este jovem do Master, para abençoe, vençoe da Toda a Vatânica. O Pai, Eternu e En mnie Pavel, Deus imparível, criador do Universo, das luminancji también su reino, C설ino do teu podere o alto e alto de all neste nivel que sobe,ines uro disturbing per sobie! Abençoe, teus filhos, tu saúde, luz gag 관�iúra o gloria da Toda a Vatânica. Meio dia em Brasília Pânico! 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 Vai começar mais uma toqueira, é um pânico Puxa a descada e a batoneira, vem fazer cocô Quem for menino, tira o sapato e mais sentas do cem no chão Quem for menino, fica, selada e desbra no根 chão Pânico! 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 Vai começar o pânico! Tira a pátria, é uma toqueira, é um pânico Agora é uma pânico maior para ter o Brasil nesta sexta-feira Não temos roda aqui hoje? Não! Por enquanto não! Mas pode ser ele se quiser Ah, quer uma rabinha? Não é, não é assim Ela acha que você vem mandando aqui com ela Não, eu perguntei que pode ser eles, se eles quiserem. Hein, Rogério? Não, Rogério não, até tu, Emílio. Vai, Rogério, vai. Ai, bola, você me paga, obrigada. Sena, vamos às notícias, às informações, Sena. Conversando com notícias, de novidade para os homens, carentes, que empresas criam travesseiros, seios, 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 para ajudar a adomecer. Não, Sena, está com o tablet. É o quê? É travesseiro, com prato de silicone, de seios, de mulher, no travesseiro. Para que serve? Travesseiro, informação, Sena, notícias, notícia quente, salão do automóvel. Salão do automóvel, está com muita gente, 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 de pergunte para mesmo. Campeonato brasileiro, Sena. E o Fluminense, cuja liderança do campeonato. Hino do Fluminense, para homenagem a... Tricolô, de cor, agora a sãs, do clube, tenta, às vezes, campeã, passina pela sua... Hino do Fluminense, amor, ao Tricolô! Encerra o jornal, Sena. Alô, de cor, agora a sãs, da sãs, da sãs, do clube, tenta, às vezes, de pergunte para o inútil. 70 anos? Esse é o famoso Dice-Pete-Pete-Pete-Pete-Pete-Pete-Pete-Pete-Pete-Pete-Pete-Pete-Pete-Pete-Pete-Pete-Pete-Pete-Pete-Pete-Pete-Pete-Pete-Pete-Pete-Pete-Pete-Pete-Pete-Pete-Pete. Em momentos de crise, só a imaginação é mais importante que o conhecimento. É isso aí, bichão. Quem você convidou? O Vigravida, eu vou te convidar. Fala, Emílio, beleza? Estamos aí, quero que tá. Muito bem, nós teremos hoje a presença de Carol Castelo Branco. Opa! Uma jornalista apresentadora. Uma jornalista linda. É, trabalhava lá na TV, lá na rede TV, agora tá no SBT, meu camarada. É mesmo, é? É, faz o jornal do SBT, SBT Manhã, tem sido apontada pela imprensa. A nova queridinha do Silvio Santos. Aí sim, malandrão. Aí sim, malandrão. Queridinha do Silvio, hein? Essa fruta tá madura, hein? Muito bem. Vamos lá. É, quem é o rei das bebidas? Eu sei que é o rei dos queijos. O rei queijão. O rei queijão. O rei queijão. Não é rei queijão. É o rei queijão. Das bebidas. Rei queijão? Rei queijão é o rei dos queijos. É o rei. Rei de fort. O rei que forte. Tem também quem é o rei do... Rockford. Rockford. E o rei do rock. É o David Boy. Elvis Presley. É. E o rei do pop. Michael Jamber. E a rainha dos baixinhos. Você já conhece Michael Jamber? Não. Quem é? Eu vou te mostrar aí. Eu quero fazer. Qual é o rei dos... Rei frizerente. Rei frizerente. Muito bem. É isso aí, bichão. As mulheres da lente. Vou fazer o mil que chegue. Elas são tão belas. Vou comer suas panelas. O solfim de é mala. Vou bater tão na dendada. Já está na hora. Já está na hora. Começá. Começá. Eu arranquei um belo queijo. Queijo. Todo mundo. Muito bem, meus queridos. Você gosta do American Horror Story? Adoro, adoro. Então saiba que essa grande série volta ao canal Fox. Próxima terça. Próxima terça-feira volta o American Horror Story. Para comemorar, você pode ganhar um pôster exclusivo da Segunda Temperada, Boleta. Aí sim, hein? Aí sim. É só você seguir a Fox no Twitter e responder a pergunta. Quais segredos você acha que o hospício de American Horror Story esconde? Quais os segredos que você acha que o hospício do American Horror Story esconde? Você tem que usar a hashtag AmericanHorrorStoryBR, tá bom? Boa, boa. Tudo junto. Certo, American Horror Story, BR, tudo junto. Você tem até domingo para participar, mas tem que seguir a Fox no Twitter para concorrer. É só você acessar twitter.com barra canal Fox, underline BR. E não perca a nova temporada de American Horror Story terça, às 11 da noite. Boa, boa. É na Fox. É na Fox. É isso aí, milhaça. Tica, 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 tica. Vamos trabalhar? Bora, bora, bora. Afinal de contas, hoje é sexta-feira. É isso aí. Estamos no dia 26 de outubro e hoje nós temos uma convidada de altíssima categoria nesta programação. Ela que apresenta o programa Grande Ideia no SBT e os telejornais, Jornal do SBT, SBT Manhã. Aqui está Carol Castelo Branco. São jornalistas lindas, simpáticas e... Estão fazendo pouco programa, já tem 12 programas. Ela faz 12 programas. Muito obrigada e acabei o maior brasileiro de todos os tempos agora, né? Foram 12 documentários. Quem foi o maior brasileiro de todos os tempos? Chico Xavier. Você concorda? Chico. Eu prefiro não opinar nesse caso, mas eu viajei muito, algumas histórias me surpreenderam muito e são todos humanos, né? Eu sempre falo isso. Você acaba descobrindo também uma face humana de todos eles. Tem um lado positivo e tem um lado negativo. Me surpreendi muito com a história da Irmã Dulce. O que ela fez na Bahia é maior que o AACD em todo o Brasil. Foi surpreendente. Eu conheci a Irmã Dulce. Sério? Que legal. Você teve essa oportunidade? Tive a oportunidade. Conheci a Irmã Dulce. Jura? Não, vai ser beatificada, vai para o céu então, hein, Emílio? Já pagou os pecados, vai para o céu sem escala. Não, não. Mas ela é uma santa. Vai ser a primeira santa do Brasil. É, é assim. O que eu estou falando, a Irmã Dulce eu conheci, eu fazia um programa, acho que era na Band, que tinha doações e ajudava lá o trabalho que ela fazia lá na Bahia. Certo. E eu tive a oportunidade de conhecê-la. O trabalho, assim, eu vi um vídeo, assim, cara, que dá muito nervoso. Ela trabalhava, assim, na miséria da miséria da miséria. Ela trabalhava com todos os problemas. Se você ver alguns vídeos de Irmã Dulce na internet, você fica... Emocionado. É, muito. O Brasil era muito, muito mais absurdo do que era hoje. Exatamente. Muito absurdo. Anos 70 e 80. E o Chico Xavier também foi um cara muito, que fez muita coisa legal, né? Sim, conhecido internacionalmente, escreveu muitos livros, ajudou muitas famílias, também tem um trabalho social muito bonito em todo o Brasil. Fila gigantesca. E hoje com a irmã dele. É uma fila gigantesca com a irmã dele. E aí a gente teve vários nomes no 100, né? Cláudia Leite. Cláudia Leite. Cláudia Leite. Rita Cadillac. Gustavo Lima. Os Rebelos. Giro Macedo. Por aí vai. Mas os 12 finalistas realmente me surpreenderam. Tiradentes, Princesas e Isabel. Mas foi voto popular? Foi pela história do cara. Foi voto popular. Foram três meses de programa, com eliminatórias ao vivo. Mas os documentários eu só fiz dos 12. Dos 12 finalistas. Dos 12 finalistas. Emílio, pra você, quem é o maior brasileiro de todos os tempos? Fiuk. Na atualidade, Fiuk. É mesmo? Na atualidade. Sério? Eu acho que o André Marques. Não, Fiuk é... Ó, Fiuk é um belo. É o maior brasileiro. É o belo brasileiro. Pô, na final tava lá Santos Dumont, não é isso? É, foi na semifinal. Santos Dumont, Princesa Isabel. Mas era meio assim, Princesa Isabel versus Fernando Henrique. É, foi um sorteio, né? Então, foi uma escola aleatória. A irmã Dulce foi contra Chico Xavier. Pronto. Então, ela perdeu na primeira eliminatória. E a mãe... Sena contra Lula. Então, um esportista contra Lula. Mas quem ganhou o Sena contra o Lula? Sena. Lógico. E a mãe menininha do Canduá, quem quer ver? Não tem? Não, não, não foi. No Candomblé entrou. Ai, já não gostei. Já não gostei. Muito bem. Injustiça. E você faz o Jornal do SBT, o SBT Manhã. Eu faço o SBT Brasil aos sábados, tenho o meu programa gravado aos domingos. Você mora, né? Vou apresentar o Teleton, as doações já foram lançadas, teletom.org.br. E fala uma coisa, diz que o Silvio Santos está completamente apaixonado por você. E quando posso, fuma os programas do Silvio. Sério? Adoro os programas do Silvio. Adoro o auditório. Adoro o auditório. O auditório deve te adorar também. Você não tem naipe de quem gosta do jogo dos pontinhos. Também não. Você é muito chique, filho. Adoro o jogo dos pontinhos. Eu sou vice-recordista do jogo dos pontinhos. Sério que você é? Três pistas, sério. Mama brusqueta, eu e Ratinho. Agora eu e o Ratinho, vamos fazer uma eliminatória. Só gente fina. Só gente fina. Só gente chique. Todos ótimos. Fui no programa do Ratinho, ganhei minha televisão no programa do Ratinho. E deu pra empregada. Adoro ser pop. Mas, ô Carol, mas você não é assim uma pop, pop. Não, não. Eu adoro isso. Você não é amiga do rock. Você é chique. Eu sou super amiga do rock. Não é não. Eu abraço, eu almoço com o Liminha. Você não sai pra jantar com o Liminha. Você come naquela lanchonete que tem lá no STP. Não, eu como no restaurante VIP mesmo, que eu tenho amor ao meu estômago. Você não vai jantar com o Liminha, Carol, desculpa. A gente almoça todo mundo junto. Ah, vamos no Gero, eu vou ser o Liminha. Não vai, né? O Liminha não vai no Gero. Não vai. Eu não tenho tanta intimidade com o Liminha. Ah, sim. Ela é uma da gente boa pra caramba. Ele sempre tá de óculos escuros. Mas me fala uma coisa, você é do jornalismo do SBT. Eu sou do jornalismo. Do SBT. Jornalismo. Marcelo Parada. Marcelo Parada. Meu companheiro. Meu chefe superintendente. Parada foi meu companheiro aqui de Jovem Pan. Porra, o Parada. O Marcelo deu currículo um absurdo, né? O Parada é gente boa, eu gosto muito do Parada. Marcelo Parada. E ele deu um gás no... Fez um dos melhores debates dos últimos tempos, às seis horas antes de ontem. Muito bem, manda um grande abraço pro Parada, faz tempo que eu não vejo. Mandarei, quem sabe eu ganho aumento. Eu tenho uma pergunta, Guilherme. Eu posso fazer? De onde você é, Carol? São José do Rio Preto. Caipira. Pé Vermelho? Da Roça. Pé Vermelho. Opa. Aeroporto. Pé Vermelho. Hoje o pé vermelho tá de Labutã, mas... Pé Vermelho. É o Lobotão. Deixa eu falar uma coisa pra você. O sobrenome Castelo Branco é muito pomposo. É na rodovia? É do militar? Não há um Castelo Branco sem posses. No SPC, por exemplo. Se você for lá no Serasa... Não, não, não. Não tem nenhum Castelo Branco. A gente honra as contas. E não tem nenhum... Não, não. A gente honra as contas. Todo mundo é Castelo Branco. Eu não tinha pescoço igual a Evandro, né? Não tinha. Eu também fui alongando. Você botou aquelas argolas assim, né? É que eu não tenho pescoço. Você é o quê do presidente Castelo Branco? Não. O meu pai é primo, avó, mas a família toda do Ceará. E não... O meu pai é fã da época militar. A Maria. Exatamente. Figueiredo. Pois é, querido. Não se Figueiredo. Não precisa falar. Nada perfeito. Então, quer dizer, seu pai é fã dos militares. Seu pai deve ter sido muito duro e você é muito bonita. Foi muito duro. Eu estudei em colégio de freira. Imagino. Fiz a faculdade que meu pai quis, onde meu pai quis. E eu acho que estou onde eu estou graças a essa pressão também, né? Eu tive uma ótima educação. Mas me fala uma coisa. Por exemplo, um cara que é muito fã de militar, ele que mais ou menos... É, o negócio é no chicote. E fala o curso que vai fazer. Exatamente. Na verdade, eu ganhei duas opções, né? Medicina ou Direito. Muito bom. E você fez o quê? Eu fiz Direito porque eu precisava escapar da roça. Isso lá. E a faculdade de Medicina em São José do Rio Preto é excelente. Então, gente vai fazer Direito. E aí, onde é que você fez Direito? No Mackenzie. Aí, você veio pra São Paulo sozinha. Vem pra São Paulo sozinha, meu apartamento sozinha. A alforria. Piriquitola. Piriquitola da alegria. Maria Antônia. Quatinha, quatinha. Pua Maria Antônia. Pua Maria Antônia. Lá mesmo, lá mesmo. Sesc Vila Nova. Sério, né? Andei bastante pela Maria Antônia. Também minha cervejinha. Vila Boim. Feliz da vida. Morava lá em Genópolis. Tá. E aí... Ficava no Diretório Acadêmico. E aí, concluiu o Direito? Concluí. Trabalhei na Procuradoria da Fazenda, no Machado Meier. Tem que estagiar, né? Tem que trabalhar pra ganhar diploma, né? Como é que você parou em TV, filha? Eu sempre gostei de TV. Eu sempre quis ser jornalista. Eu sempre escrevi, tive algumas poesias publicadas quando eu era adolescente. Eu sempre soube o que eu queria fazer. Eu sempre soube. Você fez direito por causa do teu pai, beleza. É. Quando eu vim pra São Paulo, eu já comecei, né? Ah, já fui por cá. Comentos cantos, né? Entendi. Comecei a trabalhar como modelo. Fiz alguns trabalhos na época. Fiz um concurso que chamava Tic Tac Mega Model, que eu percorri todo o Brasil entrevistando as finalistas. E por aí foi. Trabalhei na GNT há um tempo. E daí foi um pulo. Depois estudei rádio e TV. Aí você trabalhou lá com a gente. Trabalhei na Rede TV. Me recorda? Fiz o quadro Videntes contra Jornalistas. Errei todos, todos os palpites. Você fazia esporte, né? Você fazia o... Eu fiz um bloco de esporte também. Também. Na Rede TV. Mas era repórter, fiz bloco de esporte, apresentava a Rede TV no sábado. Eu recebi uma boa proposta na SBT. Ah, inteligente, hein? E aí... Boa proposta na SBT. Então, você tá há quanto tempo na SBT? Desde janeiro. Desde janeiro? Desde o dia 12 de janeiro, estreei no dia 22 de janeiro. No Grande Ideia. Legal. E esse Grande Ideia... O Grande Ideia é exatamente o quê? Grande Ideia é um programa de empreendedorismo. focado pra classe C, com dicas de negócio, aulas de economia sem economês. É esse salto de empreendedorismo que a gente teve na economia nos últimos anos. Então, é focado pra esse público. E o horário dele? Às oito da manhã, aos domingos. Pequenas empresas, grandes negócios? Muito melhor. Domingo, oito da manhã, você liga lá no SBT, em todo o Brasil. Estou lá no meu cenário, dando dicas de negócio pra vocês. E a classe C acorda cedo no domingo? Desde quando, minha filha? Que é o único dia que faz de ver até tarde? Acorda cedo. Acorda cedo, se informa. No dia seguinte, nosso blog tá bombando de perguntas. Então, não é classe C que tá no blog, bem. Tá errado, isso aí. A classe C acorda às dez da manhã, no domingo, pra comprar o frango assado e fazer o arroz e o almoço. Isso eu sei. Porque é o único dia que pode dormir até tarde. Ah, mas muita gente acorda cedo, tá lá na cama assistindo o programa. Vagabundo é só ele. Se a classe C tem quatro, tem televisão na cama pra assistir. Ai, Vanda, vai na sala, vai na sala. Me fala uma coisa, isso eu gostaria muito, porque é muito, o mundo da televisão é muito, como é que eu vou te falar, é muito pequeno. Sim. É um universo muito pequeno, são poucas emissoras. Restrito. São poucos programas, muita oferta. E você, curiosamente... Muita procura. Muita procura, muitos profissionais... Muita procura e pouca oferta. Pouca oferta, poucos horários e tal. E você estava num canal de televisão e recebeu proposta de dois canais de televisão. Inclusive a Band. Você pôde escolher entre um e outro. Por quê, meu Deus? Você acha que Deus só olha pra você e não olha pra você? Deus olha pra quem cedo, madruga, tranquilo. Não, não, eu quero saber o seguinte, por que que Deus... Você acha que é Deus que olha pra você? Por que você quer muito... Eu acho que é Deus, eu tô numa televisão, faço meu trabalho... Mas você escolheu. Eu escolhi. Você tinha proposta. Por qual motivo? Eu tive propostas esse ano, de outra emissora. Tem várias propostas. Graças a Deus... Você é o Neymar da televisão. Eu entendi isso agora. Longe disso. Mas no jornalismo, são poucos profissionais, é diferente. Tem o entretenimento, tem o jornalismo. No jornalismo são poucas pessoas com bom currículo, que estão disponíveis. Com a cara bonita. Também, também. Ajuda, só que cara bonita, essa informação no jornalismo, não fica cinco minutos. O clima numa redação é um clima tenso, é um clima difícil. Tudo tem que ser... Tudo é muito imediatista. As notícias chegam de uma forma muito rápida. Tem que ser processada de uma forma muito rápida. É completamente diferente. Então, eu sempre tive um texto bom. Eu edito... Eu sempre, quando fui repórter, editava as minhas matérias. Gosto de fazer documentários. Eu tô à disposição. Não é todo profissional, assim, no jornalismo. Desculpa aí. E o que você fez eu escolher? Você é uma pessoa que trabalha mesmo. Você é do trânsito. Mão na massa. Eu trabalho e eu gosto de fazer... Eu não sou só âncora. Eu sou repórter quando é preciso. Eu gosto de entrevistar. Eu gosto de fazer documentários. Eu gosto de editar. Eu gosto de todas essas... Comercial, eu não posso fazer. Meu chão. Acho que não pode. Não, 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 não. O jornalismo, nós somos proibidos. Mas, dentro do jornalismo, eu gosto de participar do começo ao fim. Muito bem. E o que que levou a escolher uma emissora e não a outra? Foi a grana, Carol? Foi oportunidade e trabalho? Foi oportunidade. Foi oportunidade. E o charme de Silvio? E o charme de Silvio? E o charme de Silvio? Eu sempre quis trabalhar no SBT. Eu acho que o SBT tem uma coisa lúdica muito interessante. Lúdica e longe. A Ianguera. Adoro. Ah, a gente trabalhava na RedeTV. RedeTV é perno. Perto. Rosasco. Muito bem. Eu ia por... Agora, posso fazer uma... Jornalista tem que ir todo dia. Vai fazer o quê? Posso fazer uma pergunta muito indelicada? Gira indelicada. Você é solteira. Você é casa. Capito, apito, apito. Só pra gente saber. Tico, tico na fofone. Capito você toca. Opa, não. Eu estou namorando. Sério? Status namorando. Alexandre Boss? Alexandre Boss? Quem é isso? Estou namorando há uma semana. Eu dou no Alexandre Boss. Uma semana? Uma semana. Deixa eu... Eu vou jogar no Google aqui. Não, Google. Joga no Google. Emílio, uma semana não é namoro. Lógico que é, pô. Não, é uma pessoa que eu conheço há um ano e meio. As coisas têm que ficar mais sólidas. Ele te enrolou tudo isso? Eu era casada, Amanda. Eu fui casada há cinco anos. Eu casei com 23 anos. Entendi. Sério, casou muito cedo. Casei muito cedo. E ele te pediu em namoro no Terraça Itália? Como foi? Ele me pediu em namoro. Foi lindo. Foi gelado, tem que pedir em namoro. Caipira é assim. Caipira tem que pedir em namoro, tem que pegar na mão, tem que ligar pro pai. Eu sei como é que é isso. Caipira tem todo o processo, minha filha. Não tem jeito. Com o Alexandre Boss? Qual eu não sou. Alexandre Boss. Alexandre Boss? B-O-S-S-I? Boss. Isso. B-O-S-S-I. B-O-S-S-I. Google it. Google. Acho que eu tenho no meu Facebook. Pesquisa Google. Se vier TJ... Não, já achei aqui. Se vier... Tem um Facebook. Tem, tem, tem. Tem um cara de bobo, de óculos. Bacharel em ciências contábeis. Não, 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 não. Não é? Não, 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 não. Então é um... Não é contador, Malandro? Não. Isso aí não é. Saint-Tropez, em verde e amarelo. Olha lá, ó. Érica passou os últimos dias de férias na cidade com o namorado. Opa, eles namorado ou não? Alexandre Boss. Quem é? Operador de mercado financeiro. É, boba. Ah, é, boss. Ah, é. Bom, Carol. Bota no Google Imagem aí, Malandro. Não, é, mas... É isso aí, boss. Saint-Tropez. Eu vou dizer uma coisa pra você. Por isso, por isso, queridos ouvintes. É. Por isso que nós não temos chance. Nem zero. Por isso que nós que não estamos no mercado financeiro... Que nós pega, nós agarra, irmão. Porque senão... É isso aí. Nós estamos mortinhos. Nem boletar. Mortinhos, né? Você entendeu como é que funciona o negócio? Cara do mercado financeiro, pô. Mortinho estamos todos nós aqui. Não fala assim. Ah, falou. O dia chegou lá também, Carol. Muito bem. A queridinha do Silvio. Já chegou, linda. Já chegou, a Rogéria chegou. É o seu caso, mercado financeiro, entendeu? Ela chega no ponto de ônibus. Que nem a Vilas Boas que casou ontem também. Opa, casamento da Tícia e casamentão, hein? Você foi convidada ou não? Eu trabalhei até três da madrugada. Mas foi convidada? Foi convidada. Você tá vendo? Fui convidada. Nós não fomos. Carimbravo lá, mandando, todo mundo dando retweet. Mas foi um super casamento. E ela é merecido. Ela te mandou... Pra mim, a mulher mais bonita da Bandeirantes. Também é a Nádia. Eu acho também. Também acho. Pra mim, não tem pra ninguém. Uma das mulheres mais lindas da TV brasileira. Muito bem. Eu vou tocar uma música agora. Estamos aqui com essa simpatia. A Carol Castelo Branco. Carol Castelo Branco tá aqui. Ela que tá no SBT e vai estrear um programa. Você vai estrear esse programa ou ele já tá no ar, o Grande Ideia? Não, o Grande Ideia tá no ar desde o dia 22 de janeiro. Ah, já está no ar. Já está no ar. Bom, é que esse horário, oito da manhã, domingo é. Então, se você quiser assistir o Grande Ideia, são histórias reais de ideias geniais. Todo domingo, às oito da manhã. Daqui a pouquinho, vamos falar mais desse programa. E ela também tá no Jornal do SBT e no SBT Manhã. Daqui a pouquinho, a gente volta com Carol Castelo Branco aqui na Jovem Pan. Jovem Pan E requinte. Que maravilha. Carol Castelo Branco, que está namorando. Não adianta você ter a esperança. É, adianta sim. Não adianta você ter esperanças. Ela que está todo domingo, oito da manhã, no SBT, com a Grande Ideia. Também está no Jornal do SBT e no SBT Manhã. Para você segui-la no Twitter, é arroba carolcbranco. Carolcbranco. Esse é o Twitter verdadeiro dela. Exato. Vocês têm mais alguma dúvida? Eu tenho. Eu tenho uma pergunta. Eu tenho também. Eu sempre falo isso. Porque eu tenho uma teoria que os jornalistas da Rede Globo, elas são um pouco assexuadas. Posso citar nomes. Por exemplo, Sandra Annenberg. Não faz sexo. Por que Sandra Annenberg? Asconcelos é assexuada? Não sei quem é essa. É da manhã. Apresentadora do Bom Dia Brasil. É muito cedo. Que é polguista do... Não, não assisto. Não, sim. Mas é um dos maiores telejornais do país. E ela, até a semana passada, estava no lugar da Patrícia Poeta no Jornal Nacional. A Patrícia Minha Bernardes também... É hilária. É irreverente, né? Não, ela é como pessoa, sim. Porque no jornalismo você tem um padrão. Principalmente na Globo tem um padrão a ser seguido muito rígido. Eu sou muito informal até na bancada. Eu gesticulo muito. Então, você faz um estilo sexy. O que que é sexy? Cabelos esvoaçantes, uma coisa dos L20, sabe? Californianas. E a Rede Globo, não. Elas não colocam nenhum cabelo pra frente, né? Sempre pra trás. É o padrão Rede Globo. Tem todo um padrão quadradão. Exato. Você acha que um dia você pode se encaixar, assim, se você... Sei lá, deve ter amigas. Se a Globo te chamar, eles iam te podar, assim, a sua sensualidade, no caso? Cabelo curtinho. Provavelmente, eu não seguiria esse padrão. Eu tenho personalidade muito forte. Cortar cabelo é o de menos. Eu acho que o problema é a minha gesticulação, a minha forma de falar. Eu tenho uma forma muito coloquial. Eu gosto de falar com a pessoa. Então, os meus textos são muito mais informais do que hoje o padrão que se exige lá. Eu gosto muito da casa onde eu tô por isso. Eu consigo falar direto com a pessoa. Agora, cortar cabelo, cortar, já cortei. Já pintei, já fui loira angélica. E o Nascimento? Ele teve problemas com Cíntia Benigni, porque Cíntia não é uma jornalista. Quer dizer, é, mas ela vem de um reality show. Tem todo um preconceito, etc. Ex-modelo. Exato. Eu também sou ex-modelo. Ele tem uma rejeição, alguma coisa assim? Nenhuma. Nenhuma. O Carlos Nascimento é uma pessoa maravilhosa. Ele é o editor-chefe do jornal. Ele é responsável por fechar o espelho. E ele é jeca também, não é? Ele é mazaroque. Ele é broncão. Ele é vermelho, todo mundo lá. Ele é de dois córregos. Entendeu? Eu sentia todo mundo lá, é caipira. Então, todo mundo é aberto. Quem é mais caipira? Quem nasce em dois córregos ou lá em Rio Preto? Dois córregos é muito mais caipira. Dois córregos. Dois córregos. Dois córregos. É a terra do Daniel. Você comia goiaba com bicho? Eu tenho uma pergunta. A gente tira o bicho e come, né? Carol, você não acha que o jornalismo do SBT é meio ingrato? Que o senhor põe nos horários mais difíceis? É, três horas da manhã. Não, o jornal da manhã eu acho um horário muito interessante. O jornal da SBT é tarde, o horário do Carlos Nascimento. Realmente, uma hora da manhã. Se tem um filme mais longo, entra uma e meia, depende da programação. E tem aquele que repete toda hora. É, o SBT manhã. É esse que você participa? Exato, com o irmão. Me acompanha muito nas minhas noites de insônia. Exato, que maravilha. Daí você decora o jornal inteiro. Mantendo as pessoas informadas de manhã. Comece o dia bem informado. Você chega que hora lá? Eu acho horários alternativos. Eu saí da TV às três da manhã. E faz o quê? Vai dormir, né, meu amor? Querido, sai pra jantar. Eu mantenho a minha vida. Eu vou pra academia. Eu consigo manter a minha rotina. Eu não durmo oito horas por dia. Mas esse é luxo. Ninguém dorme bem. Exatamente. Eu não tenho esse luxo. Um dia eu vou ter. Agora com esse bop, né? Agora eu quero dormir menos. Olá. E você tá feliz no seu namoro? Ou nós temos alguma chance? Uma semana, rapaz. Uma semana é muito feliz. Tá, tá triscando. Uma semana? Tá, tá triscando. Tá pegando. Vira sexual. Você pega um copo d'água ali pra mim? Oi? Você nem precisou passar blush hoje. Não, eu estou corada. Eu estou corada. É, você tá... São seus olhos. São os olhos de bola, carioca. Tá com os olhos brilhando. Tá ficando corada. Mas também não dura seis meses. Uou, já jogou a praga. Olha, eu conheço a rua de campo. Eu conheço há muito tempo, hein? Caralho, por falar nisso, você postou no seu tweet falando namoro, você postou no seu tweet recentemente de que hoje em dia os namoros não são mais a dois. É isso aí. São equipe. Como assim? Explique isto. É a ex-namorada e o ex-namorado interferir, né? É a amiga invejosa, é o fulano fofoqueiro, é equipe. Você tem que saber gerenciar equipe, entendeu? Eu pensei em qualquer coisa assim de equipe, menos nesse sentido. Você é uma bacharia, né, irmã? Você tem razão. Você tem que ter vértido a minha filha. Você tem que agradar a amiga, a ex-namorada dele, a sogra, seu pai. Exato. É todo mundo nos mesmos eventos, nos mesmos ciclos, então tem que ir lá equilibrar os pratos e colocar praxeira. Ou se fecha na concha com a pérola do bofe, acabou. Falem o que falar. Adoro. Concordo, concordo. Daqui pra frente. Muita gente dá chifre. Eu não concordo com vocês. Não, como não, mestre. Porque eu acho que relacionamento é a dois e só. E pronto, é isso que eu tô falando pra ela, tem que ser a dois. Mas tem que equilibrar a equipe. Tem que equilibrar nada. Tem que equilibrar a equipe e não dá certo. Ainda bem que eu não tenho ex. Ah, você tem vários, querida. Eu não tenho não, não tenho ex. Não, não tem não. Ela não tem ex porque nenhum cara assume é. Eu vou ter sorte quando eu namorar porque eles não vão ter problema com ex, porque eu nunca vou ter ex. Vamos falar. Calma, não tem ex. Tava no celibato até agora? Tava, calma, né, Tereza? No celibato. Essa aí é uma santa que você não tem ideia. Isso é um entrexai, malandro. Ela é sapatou. Essa é uma santidade que... Isso aí. Fletezinho lá em Moema. É fila maior que do Máspera. Pra entrar lá, só botar um sem parar no vidro, galera. Você vai tirar pelo elevador, não tem que deixar nem reger na porta. Deixa eu falar uma coisa, Carol. Vamos falar de sapatos. Vamos falar de sapatos. Você coleciona sapatos? Eu coleciono sapatos, adoro sapatos. Sério? Mas aquele sapato de três pau? É, os lobotões. A gente compra fora, é um pouquinho mais barato, né? Mas eu gosto de sapato bom. Como é que uma pessoa paga três pau no sapato? Eu não pago três pau no sapato, mas eu pago mil dólares no sapato. Mil dólares é dois pau. Dois pau. Eu pago mil dólares no sapato. Se eu gosto de um sapato, se ele tem... Eu gosto muito de moda. Eu acho que moda é arte, arte de uma forma democrática. Você se expressa através disso. Cada pessoa consegue ser única se expressando através da moda. Eu gosto, eu já tive minha marca. Eu gosto de sapato. Tem alguns estilistas que realmente... Te agradam. Me agradam. Eu acho a arquitetura... Porra, vou lá. Você não gasta aí? Quinhentos pau no carro? O Bola gasta. Porra, então... O Bola gasta, mas o Bola é um perdulário. O Bola vai morrer pobre. Eu já falo assim. Se morrer pobre e feliz, que maravilha. Eu vou morrer rico pra deixar o dinheiro pra quem? O Bola vai morrer pobre, que o Bola vai lá e compra carro de quinhentos mil reais. Eu tô igual o carioca. E é um absurdo. É um absurdo nos dias atuais. Com tanta gente passando fome. Mas o Bola emprega, o Bola emprega... O Bola emprega... O Bola emprega é você que distribui dinheiro pros famintos, é. Você é o padre que vê do você. Eu sou. Falou. O Emílio ajuda. Você sai com um saco de dinheiro. Eu ajudo o teu carro distribuindo dinheiro, é. Eu ajudo. Falou, então. O importante é você retribuir pra sociedade e ser um bom cidadão. Eu também ajudo, cara. Se você comprar meu carro, eu não tô roubando ninguém. Eu ajudo as meninas que perderam tudo em Santa Catarina lá no... Que horror, hein? Ajudou a Catarina. A Catarina foi bem ajudada na virgindade, né? Um milhão e meio de reais. Você viu? A Catarina. Você tá razão. Você viu? Eu tive que falar três minutos da Catarina todo dia essa semana. Mas você sabe que agora surgiu aí uma grande discussão. O japonês pagou caro. Então surgiu agora uma grande discussão a respeito desse assunto, que é a menina que leiloou a virgindade, né? Exato. E o menino que leiloou a virgindade conseguiu só 3 mil dólares. 3 mil dólares e disse que é um brasileiro. Que bobo. Não se sabe se é homem ou se é mulher. Mas é um brasileiro, não se sabe pelo nome, pelo nickname, mas a gente não sabe se é homem ou se é mulher, mas... Então, mas aí as pessoas estão querendo... Todo mundo está metendo o bedelho nessa história. Todo mundo tá querendo colocar a sua opinião. Mas só um vai conseguir meter o bedelho. É. Pagou bem caro. Todo mundo tá querendo... Não, todo mundo tá falando. Não, isso é um péssimo exemplo. Custou caro. Que absurdo essa menina fazendo isso. E a mulher brasileira, olha a imagem da mulher brasileira que está fazendo isso. Mundialmente a mulher brasileira, mais uma vez. A turma pegou mal. A turma, os moralistas estão fazendo a festa em cima desse... Desse caso. Desse caso. Vou perguntar pra você, Carol. O que você acha dessa menina? Você acha que tudo bem? Tem casas de prostituição patrocinando o time na Grécia, né? O negócio tá tão... Exatamente. O negócio tá tão feio na Grécia que casas de prostituição estão patrocinando o time de futebol. Então, é a profissão mais antiga do mundo. Claro, foi aberto. E eu não tenho o que recriminar. Lógico, não acho que é algo a ser leiloado. Acho que vai marcar a vida dessa menina pra sempre. O dinheiro que ela ganhou vai marcar mesmo, amiga. Por exemplo, eu estou pensando em fazer da minha mulher dois partos normais. Emílio. Emílio, pelo amor de Deus, fica quieto. Quanto você acha que ela pegaria? Pelo amor de Deus, para, por favor. Quanto você acha que ela pegaria nesse leilão? Vamos fazer um reality. Dois partos normais. Sangue sueco. Pepelinha, dois partos normais. Quanto você acha que eu pegaria no leilão da Pepela? Pepela é bonita, hein? Eu já vi Pepela desfilando na rede de TV. Mas não é mais... 300 mil dólares. Não é mais virgem. Acho que a Pepela é muito mais bonita que a Catarina. Você já viu o moleque que teve parto normal? Emílio, pelo amor de Deus. Não, velho. Sério? Mas o Dr. Ray está aí para consertar tudo isso. Eu quero saber o seguinte. Você não falou isso, Emílio. Emílio, você me constrange. Quantos vocês acham que valeria... Não, eu estou falando em valores, pô. Você não falou isso, Emílio. Da Pepela, a mulher bonita de boa, eu acho que ela pega uns 500, então. 500 mil dólares. Ah, é? Não é legada. Se o cara der 500 mil dólares, eu dou mais 500 para o cara que pegar. A mulher é bonita demais, né? Não pega. O cara pegou, porque vejam vocês, queridos ouvintes. Ah, Emílio, me fala. Ainda a virgindade é um tabu. Ainda é um grande tabu. Sim, sim, sim. Por isso que pegou esse valor. Entendeu? E vai ter um documentário, né? Exato. Exatamente. Porque ainda é um... E não é um tabu para o homem, né? Porque 3 mil dólares, francamente. Não, não, veja você. O cara não foi nada, né? O cara pagou... 1 milhão e meio. 1 milhão e meio. 1 milhão e meio de reais. Pagou caro. Pagou muito caro. No avião, hein? Vai ter que ser no avião. No avião. Aí na turbulência, o vômito, o horror. Então vejam vocês, vejam vocês que isso ainda é um assunto muito... Delicado? Muito tabu, muito tabu. Tabu no net. Muito paradigma. Não é? Mas do jeito que a carruagem anda, daqui a pouco você vai ser no avião também. Mas a carruagem... Nesses tabus a carruagem não anda não. O ser humano tem alguns dogmas que estão intrínsecos. É impressionante. Explica pra ela o que é dogma. Não, você falou duas palavras que não... Não, eu tô falando assim. Algumas pessoas, tipo, eu tô tão parado, tão ruim. E daqui a pouco eu posso ver a linha também. Exatamente. Qual é a lembrança que você tem da sua virgindade, minha querida Tatiana? Nenhuma. Ruim, péssima, horrível. Péssima, péssima. Eu tinha 18 anos. Agora eu pergunto a vocês. Eu pergunto a vocês. O mundo está muito consumista porque, por exemplo, teoricamente, você pegar um milhão e meio de reais é muito dinheiro. É muito dinheiro. Certo? Muda a vida de muita gente. É muito dinheiro. Ah, caramba. Se você for pegar bem... Doi para o Teleton, a gente consegue nas 14 unidades fazer muita coisa. Quem paga três pau num sapato... É verdade. Dois mil. Também... Não. Dois mil. É. Dois mil. É dinheiro, paga sim. Mil dólar, filha. Convenhamos, assim. Eu tenho meu trabalho. Você pagou mil dólar, meia passagem para viajar, mas você sabe que é muito mais caro. E ela vem com uns quatro, cinco par. Opa, tá íntima. Mas o que você compra? De Michou, Manolo, Lobotan? Eu gosto de Michou e Lobotan pela modelagem. Mas você não gosta de Manolo? Eu comecei... Então, eu comecei a fazer balé muito cedo. Meu pé é... Horroroso. Acho que é complicado. Johnetti. Não, Johnetti não, mas é complicado. A arquitetura, pra mim é uma arquitetura, Lobotan. Ele é muito confortável. É muito confortável. Eu gosto. Você faz amor de Lobotan. Nossa, deve ser muito legal. A senhora vai Ana, pera um pouquinho. Já sim, olha a carinha. Ela sorriu por dentro. Empregou, empregou. Olha, eu vou te falar uma coisa, você que deixa piorar o seu nível. Carol, me explica esse negócio aí que você gosta de fazer músicas tântricas, cantar mantra, como que é? Não, não, fazer músicas tântricas. Ela é compositora. Ela é compositora. Tântricas. Antes de você entrar no programa, você fica aquecendo assim? Programa. Não, antes de entrar no programa, eu sou da roça, eu tenho sotaque caipira, então eu fiz fono. Tem alguns exercícios que você faz, mas pra fortalecer, pra sua voz ficar mais encorpada. Passa um pra gente. Como que é? Mas a gente conhece. Não precisa. Gente. Essa é muito top. Pra, 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 pra. Parece de chifras, pra, 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 pra. Então, eu fazia aquele tal dos... Se fuxipar. Você faz também? Se fuxipar. Se fuxipar. É uma coisa de atriz. Ela assistiu o Lua de Cristal. É isso que eu falo. Se fuxipar era do Lua de Cristal. Ah, é? É. Não, mas não lembro disso daí, do Lua de Cristal. Tá bom. É sério. Deixa eu... Eu tava assistindo o jornal do SBT, um jornal que passa umas sete horas da noite. E entre uma notícia... SBT Brasil. Isso. Entre uma notícia e outra... Raquel Xerazade e o Josival Peixoto. O Josival, entre uma notícia e outra, o Josival explicava o que ia acontecer no carrossel. Tipo, no carrossel hoje Maria Joaquina Flaga Cirilo. Uma coisa assim. Ele é obrigado a falar isso, né, velho? Não é esquisito isso no jornal? Não acho esquisito. A gente tá falando com o público, gente. Essa coisa do jornalismo tão engessado, tão formal. Eu acho tão inadequada. É que eu nunca... Eu levei um susto, tava vendo o jornal, porque eu assistia o debate. Aí eu escutei o jornal e falei, gente, olha o... Cirilo é pop. Cirilo é pop. E as pessoas tão esperando o Cirilo entrar no ar. Que bom. É legal. Bom, então tá. Eu acho que é um paradigma que tem que ser quebrado. E que bom que foi. Ótimo. Daqui a pouco vocês tão apresentando de biquíni, então, jornal. Você quer quebrar paradigma? Não. A gente tá falando de informação. Pra informar, não posso atrair. Twitter. Perguntas de Twitter aqui. Vamos lá. O Eliezer Bispo. O Eliezer Bispo. Bom, vamos lá. Segue aí. Pergunta, você é uma moça muito bonita, então você já recebeu alguma vez proposta pra pousar nua? Já. Já recebeu. Já recebi quando eu trabalhava como modelo. Eu fiz uma campanha pra Kaiser. Eu fiz oito comerciais pra Kaiser. E eu fiz a tampinha. A tampinha da Kaiser era a minha cara. Opa. É mesmo? E eu recebi uma proposta. Eu falei, não. Uma revista boa. É. Eu recebi uma proposta. Mas por que você falou não, gata? Eu jamais pousaria nua. Sério? Jamais. Você não precisa também, né, gata? Você também... Não preciso. Você não precisa, né? Mas, além disso, eu acho uma exposição desnecessária. Eu realmente não conseguiria... Isso é coisa de caipirice minha, tá? Coisa da roça. Eu não conseguiria, poxa, ver meu filho e, de repente, ter uma foto nua e olhar pro porteiro. E o porteiro me viu pelada. Mesmo quando eu trabalhava como modelo e, nos comerciais da Kaiser, era totalmente tampada. Você tem vergonha? Eu tenho. Eu também. Eu também. Ah, que bom. Eu tenho bunda de avental, também tenho uma vergonha desgraçada. Eu tenho bunda de avental e o piruzinho muito pequeno. Para em mim. Tem uma coisa. Tem uma coisa. Ah, eu não tenho não, mas eu gosto de guardar pra mim. Só mesmo. Você sabe qual é a felicidade extrema? Você se sentir desejado nu. É. Sabe quem falou isso pra mim? Kid Bengala. Opa! Ele falou aí, nesse banco onde você está, ele falou, Emílio, eu sou o cara mais feliz do mundo. Que pérola. Falei, por que, Kid? Ele falou, nu eu sou o desejado. Eu falei, não posso falar. Melhor ser o desejado? Eu já sou o contrário. É. Quanto mais roupa, melhor. Dá pra você rir longe do microfone, ô filha da mulher? Por favor, pergunta as bolas. A Aline pergunta pra Carol, como você já foi modelo, você teve vontade de apresentar um programa sobre moda? Eu gosto de falar de moda. Esse não é o meu foco. Eu já fiz um documentário sobre moda, mas falando de toda a questão econômica, como um tecido que a moda movimenta toda uma indústria e emprega na Índia, enfim. Mas eu não tenho vontade, não. Deixa pra Isabela Fiorentino, que entende bem e fala bem da assunto. O Vagueta quer saber se você já foi garota da previsão do tempo. Já fui, já fui, já fiz a previsão do tempo. Adorava fazer a previsão do tempo. Fiz um curso na Climatempo pra saber falar direito. Enfim, mas foi muito legal. Gostei. Ô Carol, posso fazer uma pergunta? Agora, hoje em dia, muito cara de jornalismo tá vindo pra entretenimento, né? Tá meio fazendo uma... Exato. Trocando os caras assim e tal. Até o Nascimento fez um programa muito híbrido, né? Porque o maior brasileiro foi um programa de auditório, com palco, enfim. Você tem vontade de fazer assim, tipo uma Fátima Bernardes? E se dá muito mal, igual ela. Sai do Jornal Nacional. Se lasca, é. Sai do programa mais importante da emissora. E aí fala, não, vou fazer um programa novo. Vou arrebentar. E aí o programa não vira. Eu não gosto de pensar no não vira, tá? Eu acho que quando a gente começa uma coisa, tem que começar com propriedade, com fé e vontade. Eu acho que eu não me encaixo totalmente no hard news. Eu tenho os meus projetos. É difícil falar porque eu não sei o que a casa ainda... Eu tô há um ano no SBT, há quase um ano. Então eu não sei o que a casa prepara pra mim. Mas eu tenho os meus projetos pessoais. E... Então, mas por exemplo, o que o cara iria fazer? Você queria ser tipo Ana Hickman? Ah, eu não tenho o perfil de Ana Hickman. Que faz aquele programa... Nós somos completamente diferentes. Nós somos completamente diferentes. Eu gosto de falar com o público. Eu sou muito descontraída. Eu sou muito mais informal. Mas eu gosto de entretenimento. Eu gosto de auditório. Eu gosto de falar com as pessoas. Eu gosto disso. Então, mas qual programa que tem? Tem programa... Tem jornalismo. Olá, tudo bem? Não, isso é hard news. Dentro do jornalismo, você tem várias vertentes. Eu apresentava a Leitura Dinâmica, que era uma revista eletrônica muito mais informada. Mas é o mesmo naipe, pô. Olá, tudo bem? Se não, é. Não, não, não. É muito mais descontraído. Tem Ana Hickman que vai lá atrás. Oi, as fofoquinhas e tal. Tango no tanga. E tem aquele da Globo, da Fátima Bernardes, que tenta fazer uma coisa e outra. Uma coisa nem ópera e não rolou. Não rolou ópera. Essa aí, eu gosto de uma coisa mais popular. Você acha a ópera muito brega? Acho ela ao máximo. Mas ela é bregolina, não é? Ah, lógico que não. Mas o que é brega? O que é brega? A brega tá na moda, gente. Ela é bregolina a ópera, ou é a ópera... Lógico que não é bregolina. Não é que é americana, pô. Não, não é que o programa é legal dentro. Ela tem entrevistas ótimas. É igual a Sônia Abrão. A ópera é igual a Sônia Abrão? A Sônia Abrão é a ópera brasileira. É uma mulher multimídia. Ah, lógico que é. É porque é americano e americano, tudo vocês acham bonitinho. É, paga pau. Vai dormir, paga pau, paga pau. Ela é brega. A ópera é brega. E brega é bom, e brega é bom. E a gente gosta de brega, porque brega é bom. É uma brega elitizada. É que ela dá carro pros caras. Não, não é brega elitizada, não. Ela é brega brega. Ela dá carro, pode todo. Ela é popular, ela é popular, ela é popular. Então, agora o que é popular é brega? Tem que fazer coisa pro povo, não mesmo. É brega, pô. Eu acho esse papel assistencialista dela bárbaro. Ela faz um papel assistencialista. Eu gosto muito. Dá tudo pros outros lá. O que você quer perguntar? Então, se isso é brega ou se é brega. Júnior, vai, vai. Tem pergunta? O debate aqui hoje está muito acirrado. Eles ficaram horrorizados que eu vou leiloar da minha esposa. Meu amor de Deus. Eu fiz um leilão ontem também. Você fez da sua? Não, da minha virgindade. Mas ninguém paga. Ah, a sua ninguém vai pagar. Por a sua, irmão. Eu pago pra não pegar você. Quanto será que paga? Vamos ler o Senna. Vamos ler o a virgindade do Senna, Senna? É, o Senna. É, o Senna. Antes do Dr. Ray ou depois do Dr. Ray? Vamos lá. Vai lá. Não, eu assisto o Jornal da Manhã todos os dias, né? Ótimas recordações, inclusive. Opa, tá gostando? Eu queria saber, não tem nada a ver, mas da Ana... Não tem nada a ver. Ah, eu sou fã e melhor. Volta segunda-feira. Volta segunda-feira. Ah, beleza. Analise Nicolau. Analise Nicolau. Lembra que ela fazia aquele jornal com as perninhas? Lembro, com o Cintia Bernini. Telemundo. Tem um jornal lá, Telemundo. É o Jornal das Pernas. Notícias. Muito bem. Perguntas, boleta, Twitter. Eu tenho perguntas. Alessandra quer saber o que eu pergunto pra você, Carol. Oi. O que que os programas, como o seu, de empreendedorismo... Empreendedorismo. Tem tanto pouco espaço na TV. Eu também acho que tem pouquíssimo espaço. Tem pouquíssimo espaço. Nós temos dois na TV brasileira. É um momento de bárbaro... Tem o Pequenas Empresas Grandes Cagadas. Exatamente. E tem o... Esse é muito bom. Pequenas Empresas Grandes Cagadas. A grande ideia. Enfim, a revista do Pequenas Empresas é muito legal. Eu acho que é um espaço que tem que ser aberto. Eu concordo plenamente. No momento como que nós vivemos, tem que ter muito mais espaço pra empreendedorismo e pra educação financeira. É isso aí. Bom, eu gostaria de agradecer muito. Queria dizer que há muito tempo, minha querida Carol, não temos uma presença tão encantadora como você. Encantadores foram todos vocês comigo. Muito obrigada. Muito obrigada. Foi um sonho vir aqui. Adorei. Tá vendo? Venha quando quiser. Vem todo dia, se quiser. Se você quiser, todo dia você poderá vir aqui. Opa, arranja o microfone aqui pra mim que eu venho mesmo. Eu tenho. Olha aí, ó. Ó, pra você assistir a Carol, você pode sintonizar o SBT todo domingo, 8 da manhã. Tem um programa chamado A Grande Ideia, ela também tá no Jornal do SBT, no SBT Manhã. E é novo sucesso do jornalismo do SBT. Aproveitar e mandar um abraço para o nosso querido Parada aqui. Boa Parada. E no Twitter, pra você seguir a Carol, mas seguir com categoria. É, chique, chique. É, é arroba carolcbranco, carolcbranco. Sucesso pra você. É isso aí. Muito obrigada, gente. Amém. Ai, 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 filho. You'll never find. Silvio Luiz. Como é que eu tô rogo. Muito bom. You'll never find. Foi, fui, 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 fui. And love is in your mind. Someone will love you. Faz um demônio. Someone will love you. You'll never find. Você tem uma máscara, mas não passa. Ai, 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 ai. Muito bem, queridos. Com essa beleza, uma canção de Lou Rawls. Eu vou... Eu vou embora agora porque eu não aguento mais olhar pra cara de vocês. Vocês estão muito chatos. Ai, menina, hoje é sexta. É, feira. O que foi? Calma. Você também tá? Se tornando. Os caras vêm falando e um fica falando assim, o que você quer, Debinho e Rabinho? O que você quer? Não é que nem é programa da Xuxa, não. Manda o seu beijo, Debinho e Rabinho. Manda um beijo pro Velber, que tá na minha cidade e me ouvindo. Quem é o Velber? Não é mais o Fábio Rabinho? Não é, não, mas ele é... Você viu o que deu na sua vida? Você tatuou o nome dele. Rabinho vai ser pai. Você tatuou o nome dele. Você dedicou o seu amor ao Fábio Rabinho. E ele... Vai ser pai. Vai ser pai de outra menina muito mais linda. Nem lembra que você existe. Lembra sim. O que a sua faz. Por isso que as pessoas não devem se apaixonar. Não me lembra. Concordo, Emilio. Umas pelas outras. As pessoas devem só gostar delas mesmas e serem felizes por elas mesmas. Certo? Que nem o Bola é. O Bola não gosta de ninguém. Ele falou pra mim. Ele só gosta dele. Só de mim. É isso aí. É. Tem que ser assim. Ele gosta dele e do videogame. Isso. E do meu cachorro. E do cachorro. O cachorro também é bom. Eu sou a favor disso. Ninguém tá falando. Mandou. É, mas se mete, meu. Vou falar pra você. A Gorete com dente, se mete, velho. Não dá. Boa. Ela mistura de Rogério com o Michael Jackson. Ela se mete, meu. Ô, Bola. Vamos embora. Vamos embora. Hoje tem reprisona na Band. Hoje tem repriso do Pânico na Band. Aí começa às vinte e duas e quinze. É nóis. E depois, no domingo, que horas começa o programa domingo, Serna? Nove da noite, pontualmente. Nove da noite, pontualmente, o Pânico na Band. É isso aí. Certo? Bílio, pode falar pelo menos no Salão do Automóvel hoje? Nossa, velho, nossa. Você vai no Salão do Automóvel. Eu vou, vai estar eu. Vai estar. Vai estar. Vai estar você. Estarei eu, a Ana Paula Mineirato, a Nádia Radá de Muzan da Band, a Banda Strike, e todos no estante da Jovem Pan, na Feira do Automóvel. Não, eu sei, no Salão do Automóvel, na Fiat. Salão do Automóvel. Que feira, meu. Que feira, feira. Feira do Automóvel. Não falei feira. Quem falou feira foi o Bola. Eu falei salão. Foi o Bola que falou feira. Quem falou eu ou o Bola? Foi o Bola que falou feira. É, fui eu. Vou na feira. É salão do automóvel no estante da Jovem Pan. Terminou, terminou. Mas já terminou. Terminou. E eles não desistem. Se já terminou, vamos acabar. Já está na hora de encerrar. Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair pra chegar. Acabou mesmo. Acabou.